Eu queria ser a mulher Dos teus olhos Oh mãe, estás nem aí Para mim, para mim Já não dormes em casa Todos os dias balada Oh mãe, não vai Baby, já não dormes em casa Todos os dias balada Oh mãe, não vai Vai-te embora Procure a tua onda Oh mãe, vai-te embora Oh baby, não Oh baby, não Vai-te embora Procure a tua onda Oh mãe, vai-te embora Não quero mais Não quero mais Saber de ti Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eras tudo o que eu procurei Tudo o que eu sonhei Toda a minha vida Toda a minha vida Já não me lembro mais Já não me lembro mais Tua onda Oh mãe, vai-te embora Não quero mais Não quero mais Saber de ti Tua onda Tua onda Tua onda Juntura Tua onda Tua onda Obrigado.